Agora mudando de assunto, presta atenção que essa informação pode te interessar. Estão abertas as inscrições para o EJA à distância. Então, pelo programa, jovens e adultos podem concluir os estudos em menos tempo. A reportagem é do Guilherme Rigonato. Educação de jovens e adultos. O EJA, como é conhecido o programa do governo, continua transformando a vida de milhares de pessoas, mesmo em meio à pandemia. Restaurando a perspectiva do futuro daqueles que não tiveram uma oportunidade para concluir o ensino médio. O EJA transforma vidas, porque ele dá perspectiva de melhoria de qualidade de vida. Se você melhora o seu salário, se você só tem o ensino fundamental, passa a ter o ensino médio, sua expectativa salarial aumenta e a sua vida também melhora. O programa, que já atuava há vários anos na modalidade presencial, ganhou desde agosto de 2019 a possibilidade de ensinar jovens e adultos à distância em caráter EAD. Foi uma oportunidade única agora, nessa época de pandemia, de você cursar o seu ensino médio fazendo a EJA Tech. E quem já está na EJA presencial, fazer a sua rematrícula, né? A gente fala rematrícula, fazer a confirmação da sua matrícula no semestre seguinte. A modalidade à distância consiste em 80% do curso feito de maneira remota e 20% presencialmente. Está com inscrições abertas desde a última segunda, dia 21, pelo portal da internet, www.matricula.gov.br. Nós estamos no terceiro dia de inscrições e lá no portal da internet já são 206 novos inscritos, 3.316 matrículas renovadas e mais de 36 mil alunos em todo o estado. O gerente de educação à distância, Divino Alves, fala sobre a grande mudança que é produzida na vida daqueles que conseguem concluir em um ano e meio todo o ensino médio. Nós tivemos alunos aí aprovados em cursos da UFG, do IFG, de universidades públicas conceituadas, depois que concluiu o nosso curso de EJA à distância. Após feita a inscrição online, é preciso levar toda a documentação entre os dias 2 a 6 de agosto para confirmar a matrícula e iniciar um novo recomeço. E aí Obrigado.